O futuro é aquilo que o passado quis destruir. É a vida que o perverso quis dizimar. Mas, com a força e a sabedoria da ancestralidade, persiste, persevera, luta, existe. O futuro é o oporto de um passado que deve ser ultrapassado, que é selvagem, que é pobre, que é irrelevante. Que o futuro agora saia de seu esconderijo de cesto de palha lacrado a cera e surja deslumbrante, pintado de urucum e genipapo, preparado com as dádivas de um mundo de concreto que também é seu. O futuro se revela, as amarras se desatam, nossas vozes bradam. Terra indígena, futuro ancestral, nunca mais um Brasil sem nós. Ministério dos Povos Indígenas Brasil, União e Reconstrução Governo Federal